Se chegasse um kit desse na sua casa, tô falando desse processador gigantesco aqui, esse é um Threadripper 7960X, até o nome dele é curioso e eu sei que ele é diferente de outros que você já viu. Essa placa-mãe é uma TRX50 Aero-D da Gigabyte, e esses dois caras são capazes de fazer coisas que talvez nenhum outro hardware seja capaz. Hoje nós vamos testar esses dois caras na prática pra poder entender qual que é a diferença desse hardware pro hardware tradicional e o que ganha em desempenho utilizando isso daqui no dia a dia. E aí vocês vão entender também até o final do vídeo porque que só tem três vídeos por semana aqui no canal. Vamos entender porque que esses caras são tão especiais. Por que que esse kit de placa-mãe processador ele é tão diferente dos que eu mostro por aqui? Você não precisa ser muito conhecedor, mas se você olhar esse processador você vai ver que ele é muito curioso, porque ele é enorme, ele é gigantesco, chega a ser até pesado. Ele fisicamente tem o tamanho de quase quatro processadores tradicionais. Esse é um AMD Threadripper da linha 7000, e nenhum Threadripper é convencional. Esse é o de entrada, o 7960X. Esse, sendo de entrada, ele já tem 24 núcleos físicos, 48 threads, pode chegar a 5.3 GHz, sem overclock e ele tem um consumo de 350 watts. Realmente ele come energia elétrica. Mas esse processador ele é surreal. Eu já considero um ótimo processador para uso profissional, na verdade um dos melhores para uso profissional. Mas a AMD nem considera esse processador um processador profissional, já que eles tem o AMD Threadripper linha Pro. E aí você tem processador que pode ter até 192 threads. Aí sim o bicho pega. Mas aqui o bicho já tá pegando, porque esse processador também é muito, muito forte. Mas pra gente poder usar um processador como esse, a gente precisa ter uma placa-mãe capaz de suprir as necessidades desse processador, e dar total suporte da plataforma. Aqui a gente tá usando uma Gigabyte TRX50 AeroD. Ela é linda, toda branquinha, maravilhosa. Mas, além do que você vê, tem muitas coisas que você não vê e que tem muitos benefícios. Principalmente porque é uma plataforma que a gente consegue colocar até 1 TB de memória RAM. Vocês estão entendendo o que é 1 TB de memória RAM? Tem 4 canais disponíveis, que a gente pode pôr 4 módulos de 256 GB, trabalhando em Quad Channel. Diferente dos Dual Channel, que eu mostro normalmente aqui no canal. As memórias aqui precisam ser do tipo DDR5 e CC verificado. É uma memória extremamente específica e não é qualquer DDR5. Mas você pode pôr até 1 TB. Além das memórias, nós temos outro benefício muito legal dessa plataforma, que é o alto número de PC e LANs. Aqui a gente tem até 64 PC e LANs disponíveis. Então a gente consegue conectar diversos dispositivos PCI Express. Ele tem todas as portas PCI Express 5.0, então a gente consegue pôr até 3 placas de vídeo trabalhando em X16. E até 4 SSDs M.2 5.0 trabalhando em X4. Então realmente é um número muito alto e para uso profissional é um benefício muito grande. Agora vamos ver essa belezinha na prática. Vamos testar, vamos comparar com hardwares tradicionais. E vamos ver o quanto de tempo a gente ganha em determinadas tarefas, para ver se vale a pena ou não. Hardware agora está ligado, mas já já ele vai para dentro do gabinete para a gente ver ele bonitão do gabinete. Porque aqui está meio que uma zona de fios. Mas vamos recapitular o que eu tenho aqui e como vai funcionar esses testes para a gente ver se realmente faz diferença em edição e tudo mais. Aqui nós temos uma placa-mãe TRX50 Aero D, como eu comentei. Ela dá suporte a um processador Threadripper 7960X, que a gente poderia ter até 1TB de memória RAM. Mas essas memórias são muito difíceis de achar. São memórias ECC, no Brasil é caríssimas e difíceis de achar. E isso é o único problema dessa plataforma, que são memórias complicadas de encontrar. Aqui a gente tem 32GB de memória, não é muito. Mas a velocidade dessas memórias é de até 7200MB por segundo. Ela é uma quantidade reduzida, mas uma velocidade bem alta de memória. A gente vai testar isso na prática. A placa de vídeo é uma RTX 4080 Super Aero. O que eu queria combinar todo o hardware branco, então eu coloquei essa Aero aqui. É uma placa também muito, muito robusta. Tem um SSD PCI Express 4.0 de 1TB, vai servir para o nosso teste também. E esse kit está ligado em uma fonte de alimentação de 850W. Que eu diria que já está utilizando praticamente os 850W, porque placa de vídeo e processador aqui demanda muita energia. Para a gente poder comparar, obviamente que eu sei que esse daqui é o suprassumo que qualquer editor e qualquer uso profissional teria e queria ter. Mas a gente tem que ter os intermediários ali de comparação. Então eu queria comparar com o PC do Rafa, que é o da casa dele, para a gente ver qual seria a velocidade de renderização dele. A gente vai fazer alguns testes sintéticos também, para saber a pontuação e a velocidade que o Rafa tem em determinados usos. E nós vamos comparar também com o uso do pessoal lá da Vila Produtora, que são os editores aqui do canal. Então vamos ter o pessoal da Vila, o Rafa e esse PC, que é o suprassumo. Rafa, quando você manda arquivos para edição, você upa os arquivos no Google Drive, certo? Certo. Esses arquivos estão zipados, certo? Certo. O pessoal lá da Vila Produtora faz o download, a descompactação desse arquivo, a edição, renderização e manda para você no Google Drive, certo? E você faz o trabalho inverso aqui. O que a gente vai testar, galera? Tempo de descompactação desses arquivos e tempo de render em ambos os cenários de computador. Nesse PC, o do Rafa e o da Vila Produtora. Isso vai fazer com que a gente tenha uma média ali de tempo para poder calcular se vale a pena esse hardware, se vale a pena o do Rafa, se vale a pena o da Vila Produtora. E poder saber o quanto de ganho a gente tem em todos os cenários. Mas antes disso, a gente precisa entender o que o pessoal lá da Vila Produtora tem de hardware e o que eles estão usando na edição de um vídeo específico. Que é o vídeo do Chevetinho do meu pai, que tem mais de 40 minutos, um trampo para editar do caramba. Vídeo extremamente longo. E vamos ver quanto tempo eles levaram para poder renderizar esse vídeo e descompactar o material bruto. Fechou? Vila, qual que é o hardware que você tem por aí? E aí, galera? Aqui é o Vila, um dos responsáveis pela equipe de edição do canal da Labs. E o PC que a gente usou para fazer o vídeo do Chevette não foi o meu, mas foi um dos nossos editores que está aqui. Foi essa máquina aqui, ó. Esse PC aqui tem o Ryzen 7 2700, uma GTX 1660, 32 GB de RAM e um SSD de 3500 MB de leitura e gravação. Com essa máquina, para a gente descompactar os arquivos de gravação que a Labs manda para a gente, demorou 21 minutos. Foi até que rápido, por estar no SSD. Já na render, aí que é o problema, cara. Porque para renderizar demorou mais de uma hora e meia. E fora os erros que a gente tem que ficar reiniciando a render, render, render. Cara, no fim demorou umas 3 horas. Realmente essa maquininha aqui está precisando de upgrade, viu? Mas enfim, essa aqui é a nossa máquina e agora eu quero ver a do Rafa e como que vai ser. Será que vai ser melhor? Agora eu estou aqui no setup do Rafa, o setup que nós já estamos construindo nos vídeos do APTEC, se você não viu. Por isso que está meio bagunçadinho ainda. Até que está bem organizado mesmo com a bagunça. Tem os fios aqui e tal, vai dar zero bala. Bom, estamos no setup dele. O Rafa não edita mais os nossos vídeos, mas ele revisa os vídeos e às vezes ele faz um render ou outro, assim, de alguma revisão que ele fez. Mas ele não edita 100% os vídeos, certo, Rafa? Certo. Bom, temos aqui o PC do Rafa, que inclusive nos próximos semanas ele vai ser mudado totalmente, vai ser reconstruído. Mas aqui nós temos um processador 5800X, 32 GB de memória DDR4. Nós temos uma RTX 3060. E o Rafa, ele tem aqui vários SSDs, tem alguns HDs. Na verdade eu acho que ele tem um SSD e vários HDs, né Rafa? Bom, ele tem um SSD de 220 GB e o resto é tudo HD. Já percebo um ponto negativo aqui, porque ele tem um SSD pequeno. Mas vamos fazer o teste. Vou renderizar um vídeo, o mesmo vídeo de 40 e poucos minutos que o Vila renderizou. Vamos fazer um teste de compactação e descompactação e também um teste sintético. Bora lá e eu já trago o feedback. Galera, vocês viram aí? A gente rodou uns testes aqui pra poder ver. Não é um PC ruim, é um PC com processador bom e placa de vídeo boa. O único ponto aqui é que o Rafa não tem SSD. Ele só tem o do sistema, não tem muito espaço. E aí ele mata o PC dele completamente pra esse uso. Porque ele vai fazer uma descompactação, por exemplo, onde vai escrever muito no HD. O processador e a placa de vídeo nem usa, mas o HD morre. Demora demais, só pra vocês terem ideia. Uma descompactação de arquivos, um arquivo de 156 GB aqui levou 1 hora e 56. Enquanto o do Vila, que é um PC até inferior ao dele, por estar fazendo isso no SSD, levou ali 20, 25 minutos. Então, Rafa, você tá perdendo o seu PC por causa do HD, entendeu? Você perdeu muito tempo aqui pra descompactar. Mas o Rafa não é um cara que descompacta arquivos. Ele mais compacta arquivos pra poder upar pro Vila, fazer download e descompactar lá, certo, Rafa? A sua compactação tá ok, porque aí usa realmente bastante processador. Não importa muito se tá no HD ou no SSD. Talvez se tivesse no SSD melhoraria um pouco, mas não muito. O que usa aqui é processador. E aí dá pra ver que na compactação, o PC dele, 156 GB, levou 1 hora e 3 minutos pra compactar o arquivo bruto daquele vídeo que a gente renderizou. Então, compactação ainda assim, 1 hora e 3 minutos é um saco pra esperar, hein? Eu não teria essa paciência não pra esperar compactar, pra ter que upar e dar pro Vila e tudo mais. Mas vamos lá. O render, cara, o render aqui ficou um pouco acima do tempo real. O vídeo tem 40 minutos, Rafa? 45 minutos. 45, 44 minutos. O PC do Rafa levou 56 minutos pra renderizar. E aí no final, ele quando tá 100%, ele demora um pouquinho ainda pra finalizar o arquivo, né? Codificar. É, codificar. Então, deu 56 minutos total. É um pouco mais do que tempo real. O render usa muito placa de vídeo, mas aqui o problema é que tá usando placa de vídeo e processador. Os dois tá no máximo praticamente. Memória também tá bem alta, tá quase no limite dos 32 GB. Então assim, o PC inteiro tá usando muito pra fazer essas tarefas. Mas, ainda assim, é um PC bom. Não dá pra dizer que esse é um PC ruim. Se tivesse SSD, só SSD, seria muito bom. Mas agora, vamos testar o PC, o Supra Sumo, pra ver quanto de ganho a gente tem. Se é um número estratosfericamente alto, se é muito melhor. Ou se é mais ou menos ok, ou mais ou menos igual a esse daqui. Vamos testar. Máquina montada. Agora, essa belezinha tá com o cara de computador de verdade. Ficou muito mais bonita. Bom, vocês viram aí um pouco do tempo de render da nossa edição, do Vila e do Rafa. Ambos precisam ali de upgrade. Ô, Vila, eu prometo que eu vou separar o hardware Zips aí pra ficar zero bala. Mas agora, vamos testar essa belezinha. Nós esperamos que os resultados sejam superiores. Mas eu quero saber o quanto superiores. Será que vão ser impressionantes? É isso que a gente vai testar. E também, pra fazer um custo ali de comparação. Porque eu sei que pra quem trabalha, tempo é dinheiro. E você precisa ganhar tempo pra ganhar dinheiro. Isso é um fato, mano. E aqui, eu vou testar várias coisas. Obviamente que a gente não tá com o Quad Channel ativo. Que são os quatro módulos de memória. Isso potencializaria ainda mais o teste. Melhoraria muito. Porém, eu não tenho memória CC aqui. Então, infelizmente, vamos seguir com os 32. Mas eu trago no futuro testes com mais memória desse kit aqui. Eu vou testar agora render, compactação, descompactação. E, principalmente, eu vou colocar alguns benchmarks sintéticos. Pra gente poder ver esse processador trabalhando em outros softwares, né? Um Cinebench, por exemplo. Um 3D. Como que ele se comportaria. Porque eu sei que tem muita gente que usa esses processadores. Ou queria usar esses processadores pra isso. E a gente precisa saber quanto de ganho a gente teria. Bora pros testes. Vamos colocar essa belezinha pra fritar. E, Rafa, uma coisa legal. Por mais que ele vai fritar. Ele não é um processador dos mais quentes. Um radiador duplo aqui. Tá suportando de boa pelos poucos testes que eu já fiz. Mas vamos ver na prática agora. E vamos rodar esse vídeo. Testamos tudo aqui. E, cara, tem alguns resultados que são impressionantes. Não seria novidade que ele seria superior. Mas tem casos que é extremamente superior. E o que a gente quer testar aqui é justamente alguns detalhes. Que as vezes as pessoas cometem, assim, de erros. Que podem mudar tudo o jogo, tá ligado? Podem mudar completamente o tempo das suas tarefas. Vamos começar pelo render. Essa máquina, quando a gente testa em render, usa muito placa de vídeo. Não tanto processador. Mas a gente consegue ver coisas muito legais acontecendo. O do Vila, por exemplo, levou mais de uma hora pra render. Levou em torno de uma hora e meia. Ele falou que em alguns momentos travava o render. Como o problema ali de travamento a gente não sabe qual é. A gente pode crer que sim tem a ver ali com o tempo e a demora realmente que tem pra renderizar. E aí dá algum bug e alguma travada. O do Rafa levou 56 minutos. E uma coisa curiosa é que no monitoramento desses 56 minutos a gente vê que a placa de vídeo não tá usando tanto. Tá usando em torno de 60%. E o processador tá lá em cima, torando no 100%. Entendeu? E aqui, Rafa, isso daqui todo dia na vida do Vila ia salvar ele muito. Olha só, galera. Esse PC em render levou 30 minutos pra renderizar. Ele não é o PC ideal pra render. Por quê? Porque ele não tá com mais memória. O ideal é que a gente colocasse mais memória. E aí sim, a gente ia conseguir ali extrair ainda mais. E o render não usa muito processador. Usa mais placa de vídeo. E aqui a gente consegue ver isso acontecendo. Placa de vídeo em 100% e o processador em 20% de uso. Lembrando que um vídeo de 44 minutos, mais ou menos, né? 45 minutos. E eu lembro que antigamente a gente já tava feliz quando era tempo real, né? Exato. Foi basicamente o meu ali. É, só que o seu, o processador limitava. E a placa de vídeo não conseguia trabalhar mais. Aqui, ao contrário, que é o cenário perfeito. A placa de vídeo trabalhando o máximo e o processador livre ali, tranquilo, pra você poder fazer outras tarefas. Então é isso. Diminuiu muito, muito mesmo. Em relação ao do Vila, diminuiu três vezes mais. Agora, Rafa, vamos aonde o bicho pega de verdade. Compactação e descompactação de arquivo. E aqui tem um pulo do gato que muitos, às vezes, comem. Compactação é algo bizarro. O do Rafa levou um pouquinho mais de uma hora. E esse daqui levou 21 minutos. Então, só nisso, Rafa, só numa compactação de arquivo, você já ganharia ali cinco vezes o tempo que você perde hoje, né? Em relação a isso daqui. Certo, Rafa? Em relação ao seu PC, na verdade. É muito ganho. É muito ganho. A descompactação tem um pulo do gato. No PC do Rafa, levou quase duas horas pra descompactar um arquivo. E aqui levou sete minutos. Só que aí é que vem o pulo do gato. O problema não é processador. Não usa processador pra descompactar. Mas usa SSD e HD. O Rafa tava descompactando os arquivos no HD. Por quê? Porque ele não tem mais SSD lá. Encheu tudo, ele não tem mais espaço pra nada. Ou seja, a escrita do HD é muito lenta. E aí levou duas horas pra descompactar. Aqui, por estar no SSD, levou sete minutos. Ou seja, galera, é uma diferença surreal. É brutal você perder isso no dia a dia. O que leva vocês a pensarem? Sempre que vocês trabalharem com isso, utilize SSD. O HD é só pra alocar o arquivo bruto depois que você acabou a manipulação. Acabou de descompactar, acabou de compactar, já fez a edição do arquivo. Aí você joga no HD só pra salvar. Mas não trabalhe em cima do HD. Porque você pode perder muito tempo, como aconteceu aqui. E uma coisa que a gente nem tava levando tanto em consideração, já que o Rafa não faz tanta descompactação. E se vocês pararem pra ver, o do Vila, por exemplo. O processador dele é inferior ao Rafa. Só que ele teve um ganho de tempo na descompactação muito grande em relação ao Rafa. O Rafa perdeu nesse em todos. Mas não era por causa do processador e da placa de vídeo. Era porque ele tava utilizando o HD. Ele tava utilizando uma tarefa errada no lugar errado. É basicamente isso. E agora vamos aos benchmarks ali, né, que eu fiz. Eu utilizei Cinebench, o benchmark do Blender. O Blender, galera, ele é um software muito complexo pra simulação, modelagem 3D. Eu sei que tem muita gente que usa. Eu não consegui muito a fundo nele por causa da limitação de quantidade de memória. Eu vou tentar pôr um terabyte aqui, a gente volta com o teste no futuro. Mas com o que eu tenho de memória aqui, no benchmark, que eu preferi fazer no benchmark pra poder comparar os números. Vocês estão vendo aí na tela. Em relação ao PC do Rafa, deu 6 vezes mais. Então, é muita coisa. Na prática, isso representaria praticamente 6 vezes mais de ganho. Seja na manipulação, evitar travamentos. No Cinebench, a gente consegue ver bem o processador trabalhando. Por quê? A gente faz o teste de multicore e single core. No multicore, esse processador dá um baile em todos. Por quê? Ele tem 48 threads. E eu coloquei o Cinebench 2023, porque nele você consegue ver os quadradinhos ali renderizando a imagem. E o que que significa? Que cada quadradinho daquele é uma thread do processador. Então, no multi-thread, vocês veem que ele amplia a imagem muito rápido, né? Porque todas as threads do processador trabalhando ao mesmo tempo, são 48. Então, ganha muito mais tempo em relação ao processador do Rafa e do Vila. Porque, realmente, eles têm mais núcleos, né? Agora, no single core, que é o teste com um único núcleo, ele também ganha. Essa máquina também ganha. Mas dá pra ver que já não dispara tanto. Por quê? O processador do Rafa tem um clock alto. Ele tem uma velocidade alta. Muito parecida com essa. Então, fica parelho, entendeu? Porque no clock único, no núcleo único, os dois processadores têm o mesmo desempenho ali. É por isso que, em jogos, esse não é a melhor opção. Porque esse processador, em jogos, que utilizam poucos núcleos, os núcleos deles são muito parecidos com os núcleos do processador do Rafa. E o processador do Rafa é muito mais barato. Então, compensa mais. Agora, pra uso profissional que usa multinúcleos, aí sim é onde você vê essa belezinha dando um show. E é isso que acontece aqui. Bom, galera. O que eu quero dizer com isso? Esse é um processador high-end para uso profissional. É... Obviamente que você tem que fazer uma conta sempre que você vai investir em algo como esse. Com esses números que eu passei, eu acho que você consegue comparar e fazer uma conta. Esse custa tanto mais caro, mas eu tenho tanto mais de ganho. Vale a pena para o meu negócio? É isso que você precisa fazer a conta. Se você edita centenas de vídeos por dia, se você trabalha com modelagem ou múltiplas renderizações diárias, se você quer um PC só para render de diversas tarefas, esse pode ser uma máquina e tanto. E se você conseguir multiplicar os seus ganhos de um dia por dois ou três, pode ser que justifique o valor. É investimento, né? É investimento. Então, assim, não adianta você falar que é um computador caro, porque vai do custo-benefício e do investimento de cada um e do retorno que cada um vai ter. Você sempre tem que fazer essa conta. É uma máquina e tanto e ela pode ser muito melhor, com mais memória, ativando o Pad Channel, colocando uma placa de vídeo, às vezes, superior. Essa já é uma 4080 Super, que é maravilhosa. Você pode pôr mais SDs, você pode pôr mais placas de vídeo, fechou? Sempre que vocês forem montar hardwares como esse, lembrem e levem em consideração marcas de qualidade para você ter essa máquina por muitos e muitos anos, já que você vai fazer um investimento e você quer que ele dure muito. Então, use componentes de qualidade. A gente aqui no canal utiliza bastante Gigabyte, é uma parceira nossa e nós não temos problemas com esse hardware. É realmente uma marca muito, muito, muito boa, renomada e com garantia. Então, aí na descrição tem todos os produtos Gigabyte para você ficar por dentro de tudo e sempre dê prioridade quando você quiser comprar um hardware. Fechou? Recomendação nossa e agora deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com seu amigo, que adoraria ter um PC como esse para os seus trabalhos e agilizar as suas tarefas. E é nóis! Tamo junto, um abraço e fui!